É... só não sei exatamente o que dizer, tipo, seria pra começar na verdade. O que que tu acha que as pessoas precisam escutar? Olha, o que muda o mundo, por exemplo, será? Na minha opinião, tipo, é... o aspecto do amor, a simplicidade, isso é um dos aspectos mais faltam na sociedade em que vivemos hoje, meio no geralzão, assim, sabe? É o que tá faltando hoje. Tipo, apesar de que o amor é meio que inexplicável, né? Não se entende isso com a mente, né? O amor, ele se entende mais com o aspecto do coração do que com a própria mente. Porque a mente, ela é como se fosse blindada, o amor é como se fosse blindado para a mente, né? Talvez só com o coração poderia entender o verdadeiro sentido da vida e do amor, enfim. Acho que é isso aí. O teu nome? Francisco Cruz. Graças. Agradeço.